Eu só lamento pela família não estar toda reunida aqui hoje, não é? O seu Alex vai fazer muita falta, eu acho. Ele não deve estar triste por passar o Natal sozinho, não? Ah, que nada! O Alex, ele não liga pra festas, né, Verônica? Ele dorme, né? O seu pai dorme. O que ele gosta mesmo é de sentar à mesa, ele come umas rabaradas, né? Assiste esses especiais de TV. Esses especiais que passam de Natal, sabe como é que é, né? Você vai dormir. Ai, que bonita a sua casa. Que decoração linda. Venha ver a mesa, eu fiz questão de tudo. Essa nossa ceia, tá muito bonitinho. O que é isso que eu vou achar o dedo? Cadê? O que eu achei? O que é aqui? Obrigada. Casa ruim deles, eu. Essa minha irmã é danada. Não é que foi comendo pelas beiradas e acabou que se deu muito bem. Graças à filha que ela tanto perturbou. Ah, gente, mas peraí, essa casa não chega nem aos pés do casarão que o Fred mora. Claro, né? Ai, eu queria tanto estar com ele agora. Ih, o que é isso, Kelly? Natal é pra ser passado em família. Ele com a dele e você com a sua. É, mas se ele tivesse me convidado, eu ia. Mas ele disse que Natal no casarão é sempre muito íntimo e discreto. Não, 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 não. Vamos lá. Feliz Natal para todos. Primeiro Natal sem a Nanda. Não, mas o primeiro com o Francisco, pai. É verdade? É verdade. E eu vou aproveitar agora para ensinar para ele desde pequenininho uma coisa que eu aprendi com o meu pai, que você se lembra, Sérgio. Veja se você se lembra. Olha aqui, Francisco. É Natal. Meia-noite. Então, é hora de a gente comemorar o nascimento do menino Jesus. E o vovô vai pegar aqui, olha, a imagem. Está vendo aqui? Olha aqui. A imagem do menino Jesus. E vou colocar na manjedoura, que é o lugar onde a mamãe e o papai dele colocaram ele. Lembra disso, filho? Claro que eu lembro, pai. Eu cresci ouvindo essa história no Natal. Não é pena. 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 Abertura Abertura Tudo bem, vamos negociar. Mas eu quero ver o meu filho primeiro. Seu filho tá bem, cuidado, doutor. Escutou o grito? Se tivesse maltratado, ele não teria força pra gritar. Vocês libertam o Luciano e a gente faz o acordo. Tá zoando com a cara da gente, doutor? A gente faz o acordo, o doutor paga o acordo e a gente solta seu filho Se eu não ver meu filho, se eu não falar com ele, não tem acordo nenhum Cadê ele? Se der mais um passo, morre Os dois Vocês vão fazer o que eu tô mandando Seus filhos, Deus da mãe Eu quero meu filho agora Não fizeram mesmo nenhuma bondade com você Não, tá tudo bem Já fiz exame de curva de delito Tá tudo bem Eu nem sei o que te dizer, Luciano Meu pai, Gisele Eu perdi meu pai Meu pai Chora Desabafa O que eu posso te dizer é que eu tô do seu lado Eu vou estar sempre Eu te amo muito Eu te amo muito Filha Meu amor Vamos para casa agora, filha O Luciano precisa comer alguma coisa, tomar um banho, descansar um pouquinho Vamos Mãe Deixa eu ficar aqui Ele precisa de mim Meu amor Entende Depois Vamos Vai, Gisele Eu tenho que conversar com a minha mãe Eu tenho que ir no cemitério Vai Tá Eu vou Mas Mais tarde eu passo aqui Pra ir com vocês E se você precisar de alguma coisa Qualquer coisa Você me chama Tereza Eu pedi pra Odete me avisar assim que o corpo chegar à capela Qualquer coisa você conta comigo, tá? Conto Obrigada Obrigada Tchau. Por que, mãe? Por que? Por que, mãe? Por que, mãe? Por que, mãe? Essa lembrança que eu quero que você tenha do teu pai. Ele foi lá pra te salvar. Não importa o que digam. Ele foi lá pra te salvar. Meu pai, mãe. Meu pai. Esse vai ser o pior. O melhor Natal da minha vida. É, Lima. Falei? Minha intuição é boa. Ai, bota boa nisso. Se eu me perdesse aqui, eu só seria achado um mês depois. O que foi, mãe? Ai, meu Deus. Calma, me fala o que aconteceu. Ali. O nome da Clara na lápide. Meu Deus do céu, eu não consigo olhar pra isso. Olha como é que é gelada. Pelo amor de Deus, eu tô zoza. Eu tô me sentindo mal. Pai, mas esse não é o nome dela. É o nome dela sim, Salvador. É o nome dela antes dela ser adotada por mim. Ai, minha nossa senhora, eu não tô acreditando. Essa mulher é muito mais louca do que eu pensava. Calma, mãe. Que horror, Salvador. Meu Deus, calma, mãe. Calma, isso não vai te fazer bem. Não fica assim. Tira isso daí, Salvador. Tira, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu posso fazer isso. Tira, Salvador, pelo amor de Deus. Eu não posso deixar o nome da minha filha aí como se ela tivesse morrido. Pelo amor de Deus, tira. Tá, mamãe, isso vai criar muita confusão. Depois eu venho aqui e tiro. Não, Salvador. Eu não vou deixar isso aí de jeito nenhum. Que me prendam, que olhem, que façam o que quiserem. Não vou deixar o nome da minha filha. Eu não vou deixar o nome da minha filha aí como se ela tivesse morrido, Salvador. Eu não vou deixar o nome da minha filha. Quanto tempo vocês pretendem ficar aqui? Ah, mãe, uma hora mais ou menos. Deixa ele aproveitar o dia de Natal. Quando ele ficar cansado, eu levo ele pra casa. Eu vou dar um pulo na Verônica e ele fica com o carro, tá? Quando vocês quiserem ir embora, você me liga que eu passo aqui pra pegar vocês. Mãe, não precisa se incomodar com isso, não. Qualquer coisa, se ele ficar cansado, a gente pega um táxi. Ué, mas me liga. De qualquer maneira, me liga. Amor. Tá? Tchau, Francisco. Olha lá, Clarinha! Onde? Oi, Clara! Então, você é a amiguinha do meu neto? Eu sou. Você sabe que você é a amiguinha que ele mais gosta? Sim! Muito prazer, Clara. Mas você é muito bonita mesmo. Obrigada. Você... Você tá aí com a sua mãe? Estou com a lindinha. Eu não entendi. A lindinha, você que trabalha na casa dela. Ah... Muito bem. Eu já percebi que a senhora é uma pessoa objetiva, prática. Que gosta da verdade sem muitos rodeios. Acertou. Quando as crianças nasceram, o pediatra fez os exames de praxe. E constatou, pelas características... Implantação das orelhas, língua grossa... Que... A menina teria síndrome de Down. Isso é uma suspeita ou já está comprovado? Inicialmente era uma suspeita. Mas foram feitos os exames específicos pra que se pudesse afirmar com certeza. E? E a suspeita se confirmou. A menina tem... Síndrome de Down. Não é... Oi, Francisco. Mas você não... Oi, Magna. Oi. Tudo bem? Oi. Olha pra frente, olha pra frente. Magna, você não... Faça, agora, vai. Eu não reconheço essa criança. Eu não quero. Eu passo. Eu não quero um estorvo desses na minha vida. Uma criança que não tem condições de fazer nada sozinha, que não vai depender de mim pra tudo. Olha, doutora Helena, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho paciência. Eu não tenho dom pra caridade. Eu não tenho paciência. 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 Será possível, Marta? Só pode ser. A menina tem a mesma idade do Francisco. É mongoloide. Se chama Clara. É coincidência demais para ter duas crianças com essas características. Deus, mas isso é incrível. Só preciso saber se a menina é adotiva, para ter 100% de certeza. Pensei em perguntar para a empregada que estava lá, sabe, acompanhando a menina. Mas depois eu pensei, não, melhor não, porque não vou levantar qualquer suspeita, entendeu? Lógico, claro que não. Melhor não facilitar. Se é mesmo uma menina que estava no parquinho, ela deve morar aqui por perto, no Leblon. Você já pensou se o Alex desconfia? Deus me livre. Mas ele não vai desconfiar. Porque ele não sabe que a menina tinha problema. Ele pensa que ela morreu porque ela era mirradinha, entendeu? E se o pai desconfiar? Estou correndo todos os riscos sempre. Porque o Francisco é colega dessa menina. Por que você não pergunta no colégio? Eles têm toda essa informação. Pergunta quem é a mãe da menina. Verônica, o colégio está fechado. Está de férias, né? Mas eu acho que... Eu tenho uma boa pista. Deixa comigo. Entre nós deve haver sinceridade. Eu vou voltar pra Amparo amanhã, viu? Eu também. Ah, é? Bom, é... Você que sabe, né, Dorival? Se você está precisando ir... Eu vim pro Natal e agora... Sei lá, eu... Eu acho que eu já estou atrapalhando, né? Você... Já teve até que sair do seu quarto pra ir dormir com a sua mãe? Eu não digo que você está atrapalhando, Dorival, aqui. Mas que eu sinto falta do meu beliche, eu sinto. Então, é... Acho que é melhor ir embora mesmo. A gente já conversou. Se bem que... A gente ainda não combinou nada, né, Thelminha? Você... Ainda não respondeu se aceita casar comigo. Sabe o que é, Dorival? É que... Eu queria ficar mais um tempo no Rio. E... E casamento agora... Eu acho que é cedo. Tem que ser mais pra frente, entendeu? Você está me entendendo? Ah, mas que bom... Ver vocês dois assim, conversando, se entendendo. Eu estava falando aqui com a Thelma, a dona Constância, que, bom, agora que o Natal já passou, eu vou voltar pra amparo. O quê? Mas de maneira nenhuma. Mas, mãe, ele disse que precisa voltar. Ele tem coisas pra fazer lá, né? Essa semana, entre o Natal e o Ano Novo, mas ninguém tem nada importante pra fazer no mundo inteiro. Nem na China, nem no Japão. Quanto mais é amparo. Não, senhor. Você vai passar o Ano Novo com a gente. Eu não abro mão disso. Bom, se a senhora faz mesmo questão, eu fico. Não, mas não sou só eu, não. Thelminha também faz questão. Então eu fico duas vezes. Greg, cadê a carne que não é assim? Tá escolhendo a roupa? Eu não falei isso. Comprou dois vestidos novos pra festa e agora não sabe qual vestir. Me diga uma coisa, toda mulher é assim, hein? Acho só as normais, Greg. Mas eu realmente, realmente não entendo a psicologia feminina. Não é um privilégio seu, posso apostar. E eu vou ajudar a minha querida irmã a escolher um vestido. Acho que ela tá precisando de uma opinião feminina. Vai, vai, vai. Ótimo, ótimo. E eu vou ajudar a minha querida irmã a escolher um vestido. Vem. Vem. Quando ela passa por mim Rio de Janeiro é demais Mesmo se estivesse em Berlim Eu veria logo os sinais Seu andar é um jeito de ser Que ninguém precisa ensinar Feliz ano novo, querida Uma passarela no ar Eu quero a tristeza Triste a minha rua Vi toda a beleza E ela andava nua Meu coração diz tudo o que preciso Basta o seu sorriso Alô? Alô? Quer falar com o meu marido? Alô? Quer falar com o meu marido, vagabunda? Fala comigo Alô? Fala Fala Quem é a cachorra que tá do outro lado da linha? Fala comigo Fala, vadia Fala Fala comigo Tá com medo? Perdeu a coragem de falar? Fala 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 Safada Filha da mãe Tá falando com quem? O que aconteceu, Carmen? Uma vagabunda Qualquer que tá ligando pro Greg Olha só Não dá nem pra saber quem é Olha, massa Olha aqui, ó Telefone, celular, reescrito Não dá pra saber quem é. Carmen, mas que mulher? Como é que você sabe? Eu sei, Marcia. Eu sinto, eu sinto. Eu tenho certeza. Eu sinto. E é atrevida, né? Porque liga no dia do Réveillon. Não, não, Carmen. Não vai começar. Não vai brigar hoje. Não vai estragar sua noite por causa de um telefonema que você não sabe nem de quem é. Não sei, não sei. Pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer piranha. Pode ser aquela vagabunda lá da lancholete da esquina. Pode ser a cachorra lá da ama. Pode ser a gerente do banco. Pode ser qualquer uma, né, Marcia? Pode ser qualquer uma. E safada. Desligou o telefone quando ouviu minha voz. Sabia que era eu. Pode não ser ninguém, Carmen. Não vai brigar hoje. Hoje não. Já fui amante, Marcia. Já fui amante. Sei todo. Sei todo desse assunto. Sei todo. Já fui amante. Já fui amante dele, inclusive, né? Já fui amante dele. Isso aqui é melhor. A gente não tem Natal, não tem ano novo, não tem ano aniversário, não tem nada. Porque amante sempre se ferra. A gente quer sempre o marido da outra quando ele está com a esposa. Mas hoje a esposa sou eu. A esposa sou eu. Sabia? A esposa sou eu e a esposa aqui não vai sair do lado do marido nem por um segundo. E a cachorra aqui vai esperar. Vai esperar. Vai morrer seca. Seca de tanto esperar, minha filha. Não adianta. Esse homem é meu hoje e ninguém tasca. Para com isso, Carmen. Você conhece o Greg há tanto tempo? Meu Deus. Não entendo, não entendo. Inclusive, já fui amante dele. Eu não entendo por que você sofre tanto. Conhece, sim. Conhece, sim. Fui amante, safado. Santo não é, né? Não é santo. Aliás, muito pelo contrário. E fiel também não. Eu sempre imaginei, Marcia, que ele podia ter um casinho ou outro, sabe? Achei normal pro temperamento dele. Agora essa coisa tá saindo um pouco do limite. Sabe, isso aqui, isso aqui tá me cheirando a coisa mais grave. Isso aqui está passando do limite da galinhagem, minha irmã. Ah, não. Chega, Carmen. Chega que você tá começando a fantasiar de novo. Chega. Acabou. Vamos descer, ok? Chega. Tá. Tá. Tá bom. Concordo. Como você tá linda. Você tá linda. Vou ficar calma. Vou ficar calma. Vou ficar calma. Concordo com você. Vou contar até 10 e vou ficar calma. E aí, já fez os pedidos todos? Tô pensando e tô fazendo. Será que eu posso saber de pelo menos um deles? De jeito nenhum. São pedidos secretos. Tomara que a calcinha vermelha dê muita sorte. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra você também. Eu acho que eu perdi a meia-noite. Feliz ano novo, Simone. Pra você também. Simone, onde você tava? Você sumiu. As uvas. Eu fui buscar as uvas. Esqueceu? Não, vai. Que que é? Que cara é essa? Não fui eu que ganhei o seu primeiro beijo do ano. Não ganho o primeiro beijo, mas em compensação, vai ganhar todos os outros beijos do ano inteiro. Vai. Feliz ano novo. Vem cá. Feliz ano novo. Não ganho o primeiro beijo do ano inteiro. Feliz ano novo. Desde a minha sangra até a minha essência do meu ser. E para o teu amor, que é meu tesouro, Tengo a minha vida toda inteira a tus pés. E tenho também um coração. Oh, vai. Feliz ano novo. Quero connoscer. Muita, 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 muita saúde. Que esse ano por você seja tudo dentro dos conformes. Eu te desejo mais tudo, tudo, tudo de bom. E olha, juízo, Thelminha, juízo. Pode deixar, mãe. Feliz ano novo, né, senhora? O que você tá fazendo aí, moleque? O senhor disse que não dá sorte comer uva e pular a minha noite? Pois então, tô fazendo as duas coisas. Mas tá difícil. Pois pode parar, não dá pra chupar uva e falar ao mesmo tempo. Você falou, estragou a simpatia, pronto. Vem cá, moleque, me dá um abraço. Feliz ano novo pra você. O senhor também, seu tio. Tudo de bom, que você seja muito feliz, tá? Me dá uma U. Não vai me dar um abraço, não? Claro, primo Mauricinho. Tava procurando você. Tava te esperando. Pra quê? Tava procurando. Tava procurar. Tava procurando. Tava procurando. O que está acontecendo? Você não pode imaginar como é bom ter você aqui depois de tantos anos. O melhor do ano que passou foi sem dúvida nenhuma na sua avó. O melhor do ano que passou foi a nossa volta.